Fala galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Galera, trazendo para vocês aí duas peças da minha coleção aí Os personagens que eu mais gosto aí da Marvel, né? Um sendo o Hulk Comics, da Alien Studios, e o outro sendo o Logan O Logan, da Alien Studios Duas peças aí, que a gente sabe que esses dois se confrontam aí nos gibis, né? Bastante... Começa de duelos deles aí, tem até desenhos, desenhos, né? E aqui, eu não sei fazer essa filmagem para vocês aqui, os dois juntos, né? Hulk vs Logan, ou Logan vs Hulk Eu achei muito top Cara, olha isso, que... Que uma até... Que coisa linda, né, gente? Os dois vão frente a frente aqui, ó Agora, vamos pegar a visão do... 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 Logan... Atacando o Hulk É... Desgosto aqui Hulk dando... Hulk vs Boba! Aqui, agora vamos pegar o Hulk Um ataque aqui, aqui no Logan Um ataque aqui no Logan Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó Tá louco Lindo demais Vamos olhar de frente as duas peças, pra ver Aqui... Logan... Deixa eu ver o Hulk Filmar com a mão e mexer, é meio ruim Tá aqui, galera, ó Duas peças aí da coleção, aí Canal Moraes Geek Pra vocês, aí, ó Que que eu ia ver os dois juntos, aí, ó Tá aí Hulk vs Logan, aí, ó Tô louco pra caramba, cara Lembrando, galera, tem vídeo dos dois aí no canal Moraes Geek aí Se puder, se inscrever no canal Deixar um likezinho lá Agradeço de coração, tá bom, galera? Então tá aqui, ó Duas peças aí da coleção Canal Moraes Geek Mais um vídeozinho feito de coração pra vocês Cola lá, deixa o like E tamo junto Beleza, meus queridos? Tudo bem com Deus, aí Até o próximo vídeo Valeu Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto